Amor de Jatobá Era mais confortável. Eu me sentia bem quando assumi o ato. Sou eu o salto. Me ergo com os pés descalços. Sentada, gente de vida derradeira. Ser forte é subir e descer ladeiras. Sem cafoné, a vida é seca. Sertão de segunda a sexta-feira. Come pequi pra te amar. Um cheiro de Jatobá. Aroma fez te afastar. As andorinhas do último verão, quiçá, irão voltar. Semente que quer brotar. Você mente. Também se afoga quem aprendeu a nadar. Mais vale as lendas que ouvi contar.